Ela já fez 16 e a mãe prendeu em casa Ela grita alucinada, feita cachorra na jaula Tem evento na quebrada, ela louca pra fritar Só escuta os gritos dela, ela louca pra sarrar Eu não acredito que eu tô preso nessa porra dessa casa até agora Ela já fez 16 e a mãe prendeu em casa Ela grita alucinada, feita cachorra na jaula Tem evento na quebrada, ela louca pra fritar Só escuta os gritos dela, ela louca pra sarrar Sua cachorra Ela já fez 16 e a mãe prendeu em casa Ela grita alucinada, feita cachorra na jaula Tem evento na quebrada, ela louca pra fritar Só escuta os gritos dela, ela louca pra sarrar Eu não acredito que eu tô preso nessa porra dessa casa até agora Ela já fez 16 e a mãe prendeu em casa Ela grita alucinada, feita cachorra na jaula Tem evento na quebrada, ela louca pra fritar Só escuta os gritos dela, ela louca pra sarrar Sua cachorra Acai 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 aca